Ela era a mulher da minha vida Eu pedi-lhe para casar comigo Respondeu-me não quando eu esperava um sim Ouvi com tristeza e tive a certeza De que não gostava mais de mim Meu destino foi encontrar-te Para esquecê-la eu quis amar-te Ninguém pode estar sozinho toda a vida Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado Não quero mais lembrar o que me fez sofrer Agora sinto que também sou desejado Estou a teu lado e não te vou perder Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado Que me prossegue e me provoca tanta dor Meu coração ainda bate magoado Mas a teu lado eu vivo um grande amor Eu ainda penso muito nela Não é bom para nós nem justo para ti Por favor perdoa Por favor perdoa Sei que te magoa Mas tu não perdeste o que eu perdi Eu pedi-lhe para casar comigo Respondeu-me não quando eu esperava um sim Ouvi com tristeza e tive a certeza De que não gostava mais de mim Meu destino foi encontrar-te Para esquecê-la eu quis amar-te Ninguém pode estar sozinho toda a vida Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado Não quero mais lembrar o que me fez sofrer Agora sinto que também sou desejado Estou a teu lado e não te vou perder Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado Que me prossegue e me provoca tanta dor Meu coração ainda bate magoado Mas a teu lado eu vivo um grande amor Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado Ajuda-me a esquecer o amor do meu passado Que me prossegue e me provoca tanta dor Meu coração ainda bate magoado Mas a teu lado eu vivo um grande amor Mas a teu lado eu vivo um grande amor